Esse é o pior desenho que eu já vi na minha vida. Sério, cara? É o meu preferido. Sei lá, é porque eu não vejo muita televisão. Então é melhor não começar por esse programa. Não são os lutadores de sumô originais, são os lutadores de sumô geração de heróis. Tá, grande diferença. É uma continuação do original, mas eles meio que estragaram. Cinco anos se passaram e o vilão Kenko se junta com o herói Ishiyama. Eu quis dizer que não faz muito sentido. Mesmo assim, só tem mais cinco episódios, eles voltam para o desenho original. Você vai ver que é bem melhor. Olha, Ben, eu tô indo nessa. Vai aonde? Eu sei lá, algum canto.